Galo, Galo A pré-temporada para as equipes de base do Atlético Continuam sob ritmo forte na cidade do Galo Nesta sexta-feira, os jogadores das categorias infantil, juvenil e júnior Pegaram pesado na academia E esse ano, devido a Copa do Mundo O primeiro semestre nosso ficou mais encurtado A taça BH aqui era em julho, passou para maio Então a gente apresentou agora em fevereiro A gente deu uma acelerada na preparação dos atletas Pelo encurtamento que foi da proximidade das competições Mas como eu falei, é o segundo ano O grupo veio numa base boa do ano passado Estão suportando bem a carga de treinamento desse início A gente tem a expectativa muito boa de colher bons resultados Assim como foi no ano passado O zagueiro Sidmar e o meia João Pedro Foram novamente convocados para a seleção brasileira Desta vez, a Sub-18 Não esperava, mas é sempre bom ter uma convocação de base A experiência, ainda mais no país da Copa Vai ser muito bom para mim Eles vão disputar um torneio na África do Sul em abril É um torneio bom que a gente vai lá para ver como que é os times lá também Que são os times rápidos, que a gente sabe E para a gente desempenhar um bom papel para quem sabe um dia É uma seleção principal poder voltar lá com grande estilo O time júnior do Galo já tem seu primeiro compromisso do ano marcado Um amistoso contra a equipe profissional do Guarani Em Divinópolis, terça-feira É um bom teste, né? Se trata de uma equipe profissional, uma equipe experiente Que disputa o módulo 2 É uma equipe do nível bom Jogadores experientes Que vai contribuir muito no nosso processo de formação Esperamos fazer um bom campeonato Início de temporada Sabemos que erros vão acontecer Mas jogos assim é importante Para a gente poder fortalecer mais ainda a equipe Galo, galo